Música Deixa eu sair de fim Agora que eu já acordei Calma Deixa eu sair de fim PITER Ah, oi Mergen, meu amor Você acha que você tá indo pra onde, hã? É, eu ia só lá mijar Eu ia mijar ali na banheira fazer xixi Aham, tá, e eu sou besta então, né? Não, não, jura? É muito sério isso Tá, tá, aham Tá, então beleza, agora que eu já acordei Vamos comer alguma coisa lá embaixo E vamos pro mercado? É, mas a gente acabou de acordar Vamos pro mercado, Peter? É que eu tenho um monte de coisa pra fazer Você disse que hoje você ia ficar de folga Por isso mesmo, vou fazer minhas coisas Você vai negar ir no mercado comigo? Você nunca vai ir no mercado comigo? Eu queria, só você compra com você Eu tô muito triste Ah, meu Deus do céu Eu tô muito triste Meu Deus do céu Eu vou entrar em depressão Eu vou me cortar Eu vou jogar no preço Tá, já entendi Eu vou sim Aê Tá, então vamos lá embaixo Logo comer alguma coisa Tá, vamos Eu vou ver se eu acho Alguma coisa aqui pra gente comer Né? Então eu não lembro se eu comprei Se não tiver nada Ainda vai ter que ir logo no mercado Pra comprar as coisas E... E... Meu Deus do céu Nossa senhora Eu tô com a amnesia Não acordei direito ainda Aqui, ó Até os negócios aqui de ontem Isso aqui, ó Tá vendo? Essa bacia é pra comer Marjane Eu não vou comer isso É de ontem Ah, Peter E agora? Eu não sei se tem coisa aqui Tá, deixa eu dar uma olhada na geladeira Ah... Tá Não tem nada na geladeira Tá, então Marjane Não tem nada pra comer mesmo, né? Então E agora? O que a gente faz? Tem, tem, tem Sim, pera aí Pera aí Eu tô achando um negócio aqui Que negócio, Marjane? Calma aí, meu Deixa eu achar aqui Rapidinho, amor Aqui, ó Aqui, ó Pera aí Vamos colocar aqui Não, não Que prato Não precisa de prato, não Toma Pega aqui, ó Vou tacar pra você Aí, beleza Aí, ó As batatas Batata Ela nem tá cozida, Marjane É, mas tem bastante, ó Pra comer bastante Pra matar a fome Não, 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 não Melhor deixar quieto Tá Então você realmente Quer muito que eu vou no mercado Lógico que você vai no mercado Você tinha me prometido Tá, tá Então vamos pro mercado Tá, vamos de carro Eu Tá, vamos O carro tá aqui atrás, né? O carro tá por aqui Deixa eu ver Nosso carro Cadê nosso carro? Ô, ô, Marjane Cadê nosso carro? Eu não sei, Peter Meu Deus Será que alguém roubou? Ah, meu Deus Agora que eu lembrei Que foi, Peter? Que que você lembrou? O Deadpool Tava aqui em casa Eu acho que ele saiu Com o meu carro também Ah, eu vou matar esse cara Eu vou matar esse cara Não vai ser você, Marjane Pode dar certeza Tá, agora a gente tem que tomar cuidado Porque tem pessoas Tem bastante pessoas Aqui hoje na rua, ó Tá vendo? Sim Vamos falar Ó, nada de Homem-Aranha Não, vamos falar Que você é o Homem-Aranha Marjane Tá, entendi Eu falei sem querer Tá, tá Tá amanhecendo ainda, ó Nossa, acho que o mercado nem abriu Tá, já, já amanhece Tá Ó, Marjane Marjane Oi, Peter Fala É, esse seu shortinho é muito Muito bonito, sabia? Ai, seu bobo Vamos logo Tá, tá Vamos então Nossa Ó, esse carro Nossa Meu Deus É uma Lamborghini Sim É uma Lamborghinizinha Eu quero uma dessa, Peter Eu não tenho dinheiro Você sabe disso, né? É Eu nunca vi um super-herói igual você Sendo um Homem-Aranha Opa Opa Foi mal De novo isso Tá, tá Vamos logo andando Vai, esquece isso Ai, sim Eu não tenho dinheiro mesmo Fazer o que? Nossa Olha aquele bloco lá Brigante Marjane Caraca Eu preciso daquilo Meu Deus Eu preciso disso de qualquer jeito Tá Eu Vamos ver o que é isso Caraca Que legal esse bloco Tá Mas pra que ele serve Eu não sei Mas ele é muito bonito Eu preciso dele Eu preciso dele Eu preciso dele, Peter Eu não tenho dinheiro Marjane Pra comprar um negócio desse Vai ser baratinho Vamos entrar na loja e ver Não, não Vamos logo Pro shopping Porque Porque sim Tá bom Então Eu sou chato Tá Espera aí Estão me ligando Deixa eu ver quem que é É importante Marjane Espera só um pouquinho Ah Sempre é importante, né? Chamada do Homem de Ferro Caraca Tá Eu vou atender aqui Tá Marjane É o Homem de Ferro Que tá me ligando Ah Lá vai De novo trabalho, né? De novo É importante Lembra dos vilão? Tá bom então Vai, atende Alô? Homem de Ferro? Alô, Peter Tá tranquilo? Opa Tô sim Não, é muito importante É muito importante Vai rápido Procura uma televisão Você precisa ver a notícia No canal 7 Mas por que Tanta presa assim? Só vai Procura rápido Rápido Não tem muito tempo Calma Homem de Ferro Calma Não é assim as coisas Fala por que Nossa Só tá acontecendo uma coisa na cidade É melhor você ir rápido E olhar Não dá tempo de eu explicar Corre Procura uma feira Um barzinho Sei lá Tá Mas eu não posso Estimando uma armadura Beleza Então eu já sei Onde que a gente vai Mary Jane A gente precisa chamar a televisão Não Vamos pro shopping Deixa o Homem de Ferro pra lá Peraí Deixa eu falar com ele Se é muito urgente Homem de Ferro Atende agora Homem de Ferro Alô, Peter Já achou uma TV Televisão Você precisa Não Ô Peter Ô Peter Calma Homem de Ferro Respira É tão importante Não dá pra respirar Tá todo mundo me ligando aqui Por causa disso Vai rápido E procura uma TV Você precisa ver logo Não dá tempo de explicar Eu tenho que sair rápido É muito importante mesmo É muito Mais do que tudo Seja lá que você Esteja fazendo Vai lá Procura uma TV rápido Meu Deus Tá bom Falou Mary Jane É o seguinte Você ouviu o que ele falou, né Ai É sempre assim Não, Mary Jane Calma, calma, calma Eu juro Eu sou um herói Quem mandou se namorar Um herói Ah, eu sei Mas eu achei que ele ia ser Tão chato assim Tá, tá Vamos lá Eu já sei Tem aqui o barzinho Do seu Zeca Lembra do bar do seu Zeca? Sim, eu lembro Tem uma TV lá Então, vamos lá E pedir pra ele ligar Tá Mas se ele não estiver no bar Tá nada Não é liga É só apertar o botão lá Tá bom Então, vamos lá Já vamos chegar Apertando Já, não tô nem aí Se tiver alguém Opa, tô entrando Meu Deus do céu Preciso ver Ah, tá Deixa eu ligar aqui a TV Vai, vai Vamos ver O que tá acontecendo Mary Jane Você Viu esse cara Sim Ferro? Ele falou pra gente Se encontrar É Deixa eu ver Eu tô Eu tô perdido demais Eu tô perdido demais Juro Eu não sei o que fazer Tá Vamos pra série Então, correndo Antes que dar algum problema Meu, os vilão Tão se espalhando Pelo mundo inteiro E vão se juntar Mary Jane Ai meu Deus A gente precisa juntar Os heróis Mas eu preciso da minha Armadura Tá, eu vou mandar Eu vou mandar uma mensagem Que o Pão de Ferro Vou falar assim pra ele Pera Pega minha armadura Antes de eu voltar Senão Nada Feito Não vou ajudar você Como assim Você não vai ajudar ele Não, isso aí É só pra chantagear ele Porque ele vai precisar de ajuda Tipo Certeza que o Nick Jogou tudo em cima dele Essa responsabilidade Ah, sim Aquele Nick Fury Lá, né Esse cara Aquele cara lá Que tem um tapa-olho É, ele mesmo Então vamos pra lá logo Mary Jane Ó, eu acho que eu vou colocar Minha roupa Você segura em mim Beleza? Tá, tudo bem Vai, ó Segura aí nas minhas costas Eu vou começar E... Três Dois Um E... Segura Você já me segue Em todas as redes sociais Pra saber tudo o que se passa Na minha vida No dia a dia? No Instagram Twitter Snapchat E Facebook É lá onde eu posto As coisas mais legais Que eu faço da minha vida Então sigam eu Se você gosta do canal E dos meus vídeos E... 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 E...